Você foi minha Você não acreditou no meu amor Brigamos, dobramos esquinas diferentes Porém, só uma coisa perdura A todo momento do nosso pensamento Você e eu Eu e você Você não acreditou no meu amor Brigamos, dobramos esquinas diferentes Porém, só uma coisa perdura A todo momento do nosso pensamento Você e eu Eu e você Sempre você Só você